E olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu em ambiente virtual para a segunda sessão extraordinária. Na reunião foram deliberados 10 itens. Vamos acompanhar. O projeto 277 de 2016, de autoria do deputado Wellington Moura, do Republicanos, que estabelece uma nova fonte de custeio para o sistema regional de saúde, foi uma das propostas debatidas pelos parlamentares. Eu estou conversando aqui com o meu jurídico, da equipe, e a respeito desse projeto, a minha dúvida é o seguinte, que eu divido aqui com vocês e compartilho com vocês. Esse projeto, ele prevê que todas as condenações judiciais por danos ao consumidor seja acrescido uma porcentagem de 30% a 50% a ser destinado para a Secretaria de Saúde, com a finalidade de coibir o fornecedor de reiterar a conduta. Então, ele está criando uma nova forma de custeio para a área da saúde. Qual que é a nossa dúvida aqui que eu compartilho com vocês? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Se isso não pode desvirtuar um pouco a finalidade das indenizações nas ações de condenações, com o fito de destinar recursos para a saúde. Então, sabendo que existe essa lei, isso pode acabar influenciando, estimulando condenações assim para que sejam destinados valores para a área da saúde. Os deputados Jorge do Carmo do PT e Ricardo Melão do Novo pediram vistas do projeto para analisar melhor se a proposta não poderá estimular a judicialização ou decisões judiciais. Eu gostaria de pedir vistas para que eu pudesse estudar melhor esse projeto e até conversar com o autor dele, para depois ensinar o que posicionar, por favor ou contrário. É para registrar o meu posicionamento, presidente. Ele é muito semelhante ao da Letícia, até por uma questão de eficiência. Não vou ser mais repetitivo, mas tenho a mesma preocupação que há dentro. Nesse sentido, seria uma multa a mais a ser cobrada? Eu acho que o empreendedor que presta o serviço ruim já é punido, ele deve indenizar, deve fazer todo o reparo necessário para o consumidor, mas se criando uma multa a mais, é mais um fator de risco que ele vai colocar no preço. Eu entendo as boas intenções do deputado Elton Moura, mas tendo mais um fator de risco, isso vai se refletir em um produto mais caro e que vai ficar mais inacessível para as pessoas poderem consumir. O presidente da comissão, deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do Republicanos, esclareceu que as multas geradas pelo Código de Defesa do Consumidor já são destinadas a órgãos públicos. O que o projeto versa é sobre a destinação dessas multas para a área de saúde. O projeto em si, ele fala sobre o caso de descumprimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Hoje o Ministério Público já chama empresas para um termo de ajustamento de conduta. E quando existe qualquer penalidade, no sentido de se pagar uma multa, essa multa paga pela empresa em fratora, esse valor é investido em órgãos, em trabalhos educativos e que vai para os órgãos de proteção e defesa do consumidor. No projeto aqui em tela, o projeto pede que uma parte seja destinada de custeio para a saúde. O projeto 277 de 2016 volta para análise dos deputados na próxima reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.